Olha, gente, que coisa mais linda as duas pescadoras. Olha o look. Olha com o que ela vai pescar. Meu Deus do céu, que chique, gente. Que pescaria é essa? Ostentação. Separados por um pé. Viajando. Você acha que ela é ciumenta ou não? Ela mete os pés no meio de nós dois. Olha lá. Está ouvindo isso? Está fazendo. Vamos sentar. Vamos tentar, irmã. Vamos tentar. A gêmea dá certo. Eu tenho certeza. Eu já desbloqueei. Já desbloqueei. Desbloqueou já? Então vai. Maraísa, você é minha cunhada. Eu te amo tanto. Olha, eu estou precisando pegar uma foto. Ela me mata, você está louco. Sai da piscina lá. Vamos de carro porque não achamos voo. Não tinha voo para lá. E como a gente vai ter dois dias só de pesca na Argentina. Então, resolvi fazer esse esforço aí. Amiga, deixa eu te falar. A Mayara acabou com o nosso sequestro fake, amiga. Acabou com a nossa prisão. A Mayara acabou com o... O que era aquilo, hein? Cara, eu não entendi nada. Eu não entendi, cara. Quem que dorme de tiara? É tiara, né? Quem que dorme de tiara na vida? Só a Mayara mesmo. Não, e aquela acordada dela aqui, ó. Oh, meu Deus. Onde estou? Carlos Eduardo, você. Não, quem vê isso nem imagina a atriz que ela foi no clipe, né? Ai, amiga, eu estou horrível demais, mas está muito bom. Um pouco criativa. Doudinha, por favor, a gente precisa arrumar um namorado para a Maraísa. Não é verdade, pai? Olha lá, tá vendo? Às vezes eu já até tenho, vocês não sabem. Fala a verdade. Quanto tempo você está solteira que você não beija na boca? Fala a verdade. Oito meses. Oito meses que ela não beija na boca. Então, imagina quanto que ela não faz um outro negócio de caixa aqui. É hoje que Maraísa beija na boca, né, gente? Oito meses que ela vai sair da boca. Obrigado.